Olá, ouvintes! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Fora os preços de tudo e o custo de vida nas alturas, como é que vocês estão? Todo mundo com o título de eleitor ativado para outubro, prestando atenção nos candidatos, para escolher algum que trabalhe, ao invés de ficar condecorando amigo criminoso? É isso! Vamos que vamos! No último episódio, eu sugeri o romance O Réquiem do Pássaro da Morte, de 2017, do autor Andrew Santos. Hoje, a sugestão é o romance, mas que também já foi chamado novela, Michael Kohlhaas, de 1810, de Heinrich von Kleinst. Segue aí o que você está fazendo. Se está te exercitando, dirigindo, lavando louça, preparando a janta, continua aí com a tua ocupação, mas escutando o L.O., que torna qualquer tarefa que tu estiver fazendo mais legal. Eu só peço que tu te inscreva no meu canal do YouTube e vem comigo ouvir literatura. Michael Kohlhaas é uma história escrita no século XIX, mas ambientada no século XVI. É a história de um criador de cavalos que sofre uma injustiça, busca reparação no sistema judiciário e não consegue. Daí, ele decide fazer justiça por conta própria, iniciando uma guerra. E essa guerra que ele inicia põe em choque as velhas práticas de justiça medieval e o direito moderno ao livre comércio. Então, é uma história que contrapõe justiça medieval e direito moderno, feudalismo e formação de estados nacionais. Uma das ponderações a que esse romance, novela, nos convida e que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre até que ponto vale a pena buscar justiça, buscar reparação na justiça. E se, em alguns casos, alguns danos simplesmente não podem ser reparados e buscar justiça só aumenta a bola de neve de injustiças e de sofrimento. Neste romance, Mikael sofre uma injustiça e se volta contra o sistema. Se torna um fora da lei em busca de reparação pessoal. Só que, com isso, ele gera uma série de injustiças para outras pessoas que não tinham nada a ver com o caso dele e acaba por perder tudo. Então, nessa história, a busca por reparação não compensou. O autor, Kleist, foi uma grande influência para Franz Kafka. Escritor tcheco do clássico A Metamorfose, entre outros títulos. Esses dois escritores têm um estilo de escrita que lembra o estilo burocrático. A forma como documentos do campo jurídico são escritos. E a história de Mikael Kolhaz, que é o título e também o nome do protagonista, apesar de ser um livro escrito há 200 anos e da narrativa se desenrolar no século XVI, é super atual. Em essência, a condição humana e sua busca por justiça ou por reparação, continua a mesma. Mikael Kolhaz foi publicado em 1810, início do século XIX, portanto, mas narra um acontecimento do século XVI. Essa tradução que eu estou usando é do Marcelo Rondinelli. Antes da gente entrar na discussão da obra, vamos ver um pouquinho sobre o autor. O nome completo do escritor é Bernard Heinrich Willen von Kleist. Viveu entre 1777 e 1811. Ele era prussiano e foi poeta, romancista, dramaturgo e contista. Participou do exército prussiano, tendo atuado em campanha contra o governo revolucionário da França. Ele abandona o exército com o intuito de se dedicar a uma formação cientificista. Foi contemporâneo dos autores Goethe e Schiller, que teria conhecido na Alemanha. É também autor de uma importante comédia da língua alemã, que se chama A Bília Quebrada. Mikael Kolhaz pode ser considerado o texto mais importante desse escritor, e é representativo de suas marcas estilísticas. Quando eu escrevi um artigo sobre essa obra, que eu agora estou voltando nesse artigo para fazer o episódio, eu li uma dissertação de mestrado da USP, defendida em 2006, do Rodrigo Campos de Paiva Castro, que eu vou me referir aqui como Castro. E a dissertação dele está disponível online e se chama Mikael Kolhaz, A Vitória da Derrota, uma interpretação da novela Mikael Kolhaz, de Heinrich von Kleist. Notem que ele se referiu como novela também. Bom, nessa dissertação, o Castro fala que uma das marcas do escritor Kleist seria que ele torna impossível para os leitores a fixação de conceitos, pela tendência desses conceitos em se esvanecerem nos seus contrários a todo o tempo. Então, nada é fixo. Até mesmo o conceito de realidade é relativizado por acontecimentos mágicos em uma narrativa que, até certo ponto, parecia propor-se verossímil. Por exemplo, vai aparecer uma personagem que é uma cigana, e, a partir dessa personagem, o conceito de realidade fica instável, porque ela teria o dom de prever o futuro. E o leitor tem que passar a admitir a presença do maravilhoso, e isso numa narrativa que tinha toda a materialidade de um texto jurídico até então. O romance, ou novela, tem sentenças longas, semelhantes a textos judiciários, e, com isso, o narrador busca explicar tudo em minúcias. São parágrafos que, algumas vezes, se estendem por páginas, e têm a função de apontar plasticamente ao leitor que a relação do homem com o conhecimento ou com o que está convencionado em determinada sociedade pode passar pelo estranhamento ou pela desconfiança dele com relação à linguagem. Quer dizer, fica a sensação de que a linguagem nem sempre explica tudo. Às vezes, a linguagem está ali para enrolar, como é o caso, em algumas vezes, das situações em que se precisa recorrer ao judiciário. E aí, os textos, naquele jargão específico, para quem precisa, para quem está dependendo de uma resposta, de uma decisão judiciária, aquela linguagem pode ser mais confusa, pode mais enrolar a pessoa do que esclarecer. Assim como nos textos jurídicos ou peças processuais, essa narrativa tem escassez de adjetivos e tem alusão ao jargão utilizado nesse meio. Fatos concatenados por causa e consequência, como é típico também dos textos jurídicos, que uma coisa está concatenada à outra, e a ocorrência de diversos interrogatórios, em diferentes níveis, e aí são interrogatórios expostos ou mais implícitos. Assim, apesar de dinâmica, porque é focada em ações, a narrativa guarda uma temperatura de monotonia. A gente está lendo sobre ações, sobre acontecimentos o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, parece que não saímos do lugar, que nada acontece. É uma leitura meio paradoxal. Há que se dizer também que esse texto é uma leitura com muita violência. Bom, a história é que o Mikael Kolhaz, ele vende cavalos, ele prepara esses cavalos e vende. Isso é uma personagem do século XVI. Então, aquela fase em que a Alemanha ainda não está configurada como a gente conhece a Alemanha hoje, como um estado, um país. A Alemanha eram vários pequenos estados independentes. E aí, nessa história do Heinrich von Kleist, o Mikael Kolhaz, ele está passando de um lugar para o outro, levando alguns cavalos que ele vai vender, e aí ele se depara com, nas terras de um determinado fidalgo, que é o Wenzel von Tronca, ele se depara com uma cobrança de impostos que ele não estava esperando. Aquilo ali naquele lugar, ele achava que poderia passar livremente. Bom, como ele não estava preparado para fazer esse pagamento, ele só poderia pagar na volta, depois que tivesse vendido os cavalos. Ele é obrigado a deixar dois dos animais ali, como uma garantia de que pagaria na volta. E aí fica também um funcionário dele cuidando dos cavalos. Mas ele já fica bem chateado, porque era uma coisa que não tinha sido avisada, enfim. A partir da cobrança indevida do passe de fronteira nas terras do fidalgo Wenzel von Tronca, acontece uma série de eventos que desestabilizam o universo pessoal do protagonista. Bom, aí esse vendedor de cavalos, ele vai a uma cidade, a uma localidade chamada Dresden. E lá ele se informa sobre essa cobrança com as autoridades. E os conselheiros do local, de Dresden, falam para ele que esse passe é conto da carochinha. Foi o fidalgo lá que inventou de cobrar no aranado oficial. E aí, Cole Haas pensa pela primeira vez sobre a calamidade geral do mundo. E essa é uma informação importante no romance, quando o protagonista pensa sobre a calamidade geral em que está o mundo, porque, em determinado momento, ele vai se colocar contra essa calamidade do mundo, vai tentar mudar esse mundo, e vai chegar a pensar que não tem mais lugar para ele nesse mundo do jeito que está. O entendimento do protagonista é de que sofre uma injustiça, porque foi indevidamente taxado nesse cruzamento de uma fronteira, e porque os dois cavalos deixados como garantia do pagamento da tarifa foram colocados no trabalho extenuante a pontos de ficarem inadequados para a venda. Então, quer dizer, o pessoal lá das terras do fidalgo, onde ele deixou os cavalos de garantia, colocaram os cavalos para trabalhar. E isso por um tempo, porque ele estava viajando para vender os outros cavalos. Até que ele voltasse, dê um tempo dos cavalos ficarem emagrecidos, aniquilados, enfim. Quando ele comenta com a esposa sobre essa injustiça, a esposa dele vai até uma autoridade comentar sobre a indignação dela e do marido diante dessa injustiça, dessa cobrança, e também do que aconteceu com os cavalos. E a mulher sofre uma violência física. Ela é espancada, a ponto de depois ela vir a morrer por conta dos ferimentos nesse espancamento quando ela foi se reportar a uma autoridade. Na verdade, ela foi reclamada a inépcia do sistema judiciário. Quando a gente pensa nas reivindicações do Kohl Haas até esse ponto da narrativa, reclamando sobre a falta do sistema judiciário, que até então ele tinha se reportado, ele e a esposa, e só tinham recebido de volta nada de resposta e a violência física contra a mulher. A injustiça que ele sofreu nas terras do Fidalgo e a injustiça de pegarem os cavalos para trabalho, a gente pensa que Kohl Haas é uma personagem que tem razão em se indignar. Mas ele perde a razão quando ele parte para uma vingança desmedida do Fidalgo. Como ele não vê nenhum resultado em reivindicar a justiça, junto às instituições oficiais, ao judiciário da época, ele decide fazer justiça pelas próprias mãos. Quando ele retorna para o castelo, onde ele tinha deixado os cavalos como garantia, ele fica sabendo também que o funcionário que ficou lá cuidando, o Hersey, tinha fugido. E aí, por mais que ele conhecesse a índole do empregado e que ele soubesse que as pessoas no castelo não agiam corretamente, as pessoas desse Fidalgo, os funcionários dele, o Mikael Kohl Haas, ele hesita sobre será que Hersey, o funcionário, tinha razão em fugir? Ou será que ele agiu, assim, contra ele próprio, contra o empregador dele? E parte para um interrogatório com esse funcionário. Bom, isso de querer interrogar o funcionário dele nos diz algo sobre o Kohl Haas, de que ele gosta de buscar a verdade por averiguação. Ele é uma personagem dada à averiguação. E aí, eu faço referência a um texto do filósofo Michel Foucault, que é a verdade e as formas jurídicas. Que Foucault faz uma consideração sobre as formas de justiça na Idade Média. E, por mais que essa história narrada se refira a algo que teria acontecido no século XVI, as características do ambiente, da ambientação e da justiça, tal qual se apresenta ali, são muito semelhantes ao que havia, como as noções de justiça que haviam na Idade Média. E Michel Foucault, nesse texto, A Verdade e as Formas Jurídicas, explica que foi no meio da Idade Média que o inquérito, ou seja, essas interrogativas, esses questionamentos, que o inquérito apareceu como forma de pesquisa da verdade no interior da ordem jurídica. Quer dizer, foi no meio da Idade Média que o inquérito aparece dentro do sistema judiciário. Michel Foucault não está falando desse texto do Heineck von Kleist, ele está falando, no geral, da Idade Média. De certa forma, o Kohlhaas, quando ele vai interrogar o Herse, ele gostaria que o Herse tivesse fugido e tivesse sido relapso com os cavalos e que a situação dos cavalos ali estenuados tivesse sido culpa do funcionário dele. Porque para o Kohlhaas seria muito mais fácil resolver uma indisciplina de um subordinado dele do que ter que reaver uma injustiça causada por um fidalgo, que no fim foi o que de fato aconteceu. Só que o Kohlhaas esquece uma coisa. Mesmo que o Herse tivesse abandonado os cavalos, a cobrança indevida pela passagem na fronteira foi a primeira injustiça. Foi isso que forçou ele a deixar ali os animais. Quer dizer, então, não faria sentido adiar o sentimento de revolta em relação ao fidalgo, Von Tronca, com a desculpa de que Herse poderia ter agido de forma negligente. E aí, a forma como o Kohlhaas interpela a Herse é rude e é bem diferente da forma como ele se reporta às autoridades. Isso mostra que, para quem é inferior a ele, ele não conduz o seu discurso com a mesma polidez que ele usa para com as autoridades. Por exemplo, antes de ouvir o empregado, ele já anuncia. Isso está na página 24. Ele anuncia sem abrir aspas. não estou lá muito satisfeito com o que fizeste. Fecha aspas. Sendo que ele nem sabia o que o empregado tinha feito. E aí, conforme o rapaz se explica, ele continua duvidando. Apesar dos comentários à esposa da cobrança indevida e da retenção dos cavalos, foi mais uma das injúrias que, há algum tempo, a gente, de Trockenberg, tem se permitido cometer contra quem vem de fora. E aí, Kohlhas parte para um teste do funcionário dele. Ele quer testar a integridade moral do empregado e, para isso, ele começa a defender a visão de mundo do fidalgo. Mas, como a narrativa está cheia de mostras da falta de caráter desse fidalgo, o questionamento incisivo a Hershey, o funcionário, é excessivo. De certa forma, o protagonista está canalizando a indignação que nutre pelo fidalgo para aquele que lhe é subordinado e mostra, de novo, que ele não trata de forma igualitária as pessoas de diferentes posições sociais, já que se dirige a autoridades com muito mais polidez e respeito. O protagonista fala repetidas vezes sobre a frágil constituição do mundo. E o autor, Kleinst, se apropria de uma característica histórica, que são os impostos nas fronteiras, dos muitos mini-estados alemães, para expressar determinada filosofia. Com esses fragmentos sobre a constituição do mundo, Kolhas aponta para a fragilidade dos valores daquele tempo. E ele chega a essa conclusão quando percebe que as autoridades a quem ele recorria para obter reparação faziam muito pouco efetivamente. Mas ele próprio, o Kolhas, com as pessoas próximas a ele, ele age de uma forma duvidosa quando usa um tom ameaçador e rude, por exemplo, para questionar o empregado e também quando ele mantém a esposa dele à parte das negociações. Ele está por vender a casa, mas ele não comenta com a esposa. Além disso, tem uma ausência da preocupação do Kolhas para com os cavalos em si, enquanto seres vivos. Ele insiste em falar nos maus tratos, mas ele fala nos cavalos como se fossem mercadorias. Há várias personagens nesse romance que falta uma certa empatia no trato de umas com as outras, o que se traduz em falta de respeito e, consequentemente, falha nas questões da justiça. Então, de certa forma, é como se a justiça desse lugar refletisse o que é a relação interpessoal das pessoas sem respeito, sem empatia, em que as pessoas são tratadas de acordo com a classe social. Quem tem mais poder e mais dinheiro é tratado com mais respeito. E isso é a mesma coisa que acontece com a justiça. Bom, em determinado momento da narrativa que vinha, toda concatenada, a ação, consequência, tudo fazendo alusão a textos jurídicos, em determinado momento, quando a esposa do Kolhas já morreu em função dos ferimentos que ela sofreu, aparece na narrativa, aparecem duas personagens, uma é uma personagem que tem referência no mundo real, é Martinho Lutero, e a outra é uma cigana que tem um pé no fantástico, no maravilhoso, é uma personagem que tem o dom de prever o futuro. Bom, a personagem cigana lembra muito a esposa, a Lisbeth, ela lembra fisicamente mesmo. O Kolhas, quando a vê, pensa que está vendo a esposa. Ela lembra tanto na fisionomia quanto no gestual e ela representa uma reviravolta nessa estrutura narrativa que até então era pautada pela racionalidade e pautada em eventos que se concatenam pela causalidade. A cigana funciona como o contraponto de Lutero que Lutero por sua vez aciona o referencial advogado pelo religioso de que o diálogo em direção ao perdão é direto e passa apenas pela consciência do sujeito sem necessitar de intermediários autorizados pela igreja. Esse era o discurso de Martinho Lutero. Já a adivinha agrega todo um repertório de superstição que está na direção oposta da ideologia de Lutero que também era muito racional e essa cigana ela atua como um intermediário para com o divino enquanto o destino. A introdução dessa personagem mística funciona como o recurso literário Deus Ex Machina em que uma reviravolta inesperada na narrativa aponta para a resolução porque ela dá a Colhas o meio para ele salvar a vida dele quando ele já está lá no final da narrativa condenado porque as coisas vão se encaminhando para um ponto em que ele vai se tornar um fora da lei e é essa cigana que provee a ele a chance de se salvar. Apesar de Lutero e da cigana apontarem para ideologias diferentes quanto a comunicação com o divino essas duas personagens conduzem o leitor a uma mesma reflexão que é a necessidade de relativizar. O Lutero vai convidar o protagonista ao perdão quando ele decide fazer justiça com as próprias mãos que ele viram fora da lei Lutero tem esse papel e a cigana também ela cumpre essa função de que nem tudo é o que parece de mostrar para ele que nem tudo é o que parece portanto relativizar. Em relação a cigana o que acontece é o seguinte a autoridade máxima desses estados alemães era um príncipe esse príncipe em determinado momento ele vai querer saber uma resposta dessa cigana em relação aos seus descendentes ao seu futuro ela não dá a resposta para ele para o príncipe ela escreve o que seria a resposta num pedacinho de papel e sem que o Colhas soubesse da pergunta do príncipe para a cigana a cigana caminha até o Colhas e dá o papel a ele com a resposta e diz que ele guarde porque em determinado momento da vida dele esse papel poderia salvá-lo e ele guarda guarda numa caixinha junto com ele e esse papel vai até o fim da narrativa e vai nos dizer muito também sobre a personalidade do protagonista. Colhas é uma personagem densa ele combina desde o início da história características de herói e de vilão o que torna a narrativa ainda mais interessante as contradições que circundam o protagonista conduzem ao questionamento de o que é que motiva ele de qual é o fenômeno existencial impulsionando as ações desse homem como o escritor antecipa o que acontece na história porque já na primeira página está escrito que o Colhas vai se tornar um fora da lei vai fazer justiça com as próprias mãos vai se tornar um bandoleiro como o escritor antecipa o que vai acontecer na história ele direciona a atenção do leitor para o como isso vai acontecer como isso vai se desenrolar então ele direciona a atenção do leitor para os fatos dados ao longo do enredo os cavalos são o símbolo da ética de Colhas como comerciante porque até sofrer essa injustiça ele era um trabalhador super certinho super honrado ao reivindicar que os animais sejam tratados e devolvidos nas condições que ele os deixou a narrativa expõe que a queixa do protagonista é principalmente pela falta de ética nas negociações o que para ele é fundamental quando reivindica os cavalos Colhas está reivindicando honradez e ética da mesma forma como ele costumava agir como comerciante só que soa estranho que alguém que é tão correto quando ele percebe a situação da exploração em que estavam os animais sendo tão correto que ele não tivesse retirado os animais do castelo e pedido um outro tipo de indenização ele deixa os animais ali e aí tendo deixado os animais no castelo eles seguem sendo usados no trabalho pesado e continuam sendo maltratados parece que Colhas não se importa tanto com o sofrimento dos animais e sim com o valor desses animais enquanto mercadoria acontece a mesma insensibilidade em relação à esposa naquela época em que mulher praticamente não tinha voz ele permite que a mulher vá até uma autoridade falar que como assim eles não estão recebendo resposta alguma da justiça bom em certo sentido a gente pode entender nessa narrativa que a falta de empatia a incapacidade de percepção do sofrimento alheio são as sementes das relações de injustiça quando percebe que a justiça não é eficaz Colhas até então um comerciante correto e honrado sofre a frustração de entender a distância existente entre o que era seu ideal e a dureza da realidade e aí a personagem perde tempo e cria expectativas em elaborar petições e expor sua reivindicação a autoridades que ele acredita poderem ajudar e nesse meio tempo os cavalos enquanto seres vivos são esquecidos como fica exemplificado no seguinte fragmento que está na página 95 abre aspas o esfolador amarrou os cavalos num poste de iluminação onde passaram todo dia parados sem que ninguém com ele se preocupasse alvo de chacotas dos meninos de rua e vagabundos fecha aspas os cavalos seguem aparecendo na narrativa mas de forma instrumentalizada figurando nas petições de colhas como objetos que foram danificados o protagonista se sente uma vítima ele lamenta a dor de vislumbrar o mundo em tão monstruosa desordem mas o seu sistema de atribuição de valores está equivocado focando demais em seu prejuízo e pouco no sofrimento dos animais que é prolongado por ele próprio pela recusa em reaver esses cavalos os valores de colhas mudam de foco ao longo da narrativa conforme ele vai obtendo negativas para suas queixas lá na página 35 vai dizer o seguinte abre aspas ele já não tinha alegrias nem sua criação de cavalos nem na casa e no sítio quase não mais também na mulher e filhos fecha aspas antes ele mantinha a esposa a par dos acontecimentos agora decidiu vender a casa e nem comunica a Lisbeth que empalidece ao ouvir a proposta do marido a um vizinho o desejo de vingança ganha tamanha importância para ele que a consolidada carreira de comerciante e a relação familiar ficam em segundo plano conforme a gente vê pelo fragmento da página 37 abre aspas podiam existir objetivos maiores comparados com os quais comandar a administração da casa na condição de um pai correto seria algo secundário e desprezível e em resumo que sua alma estava preparada para grandes feitos fecha aspas colhas age na contracorrente do que seria mais confortável e insiste na manutenção da vingança eu digo isso de confortável porque a ação desse vingar requer maior dispêndio energético do que se ele fosse perdoar aqueles que foram injustos perdoar a mágoa aceitar que aconteceram injustiças seria mais fácil a longo prazo porque insistir na vingança requer um gasto de energia que contraria a natureza humana de proteção e de conforto do próprio corpo e aí mesmo com pessoas importantes para ele pedindo que ele esqueça como a esposa que pede para ele no leito de morte que ele perdoe como Lutero que ele respeitava e como a cigana que lembra a esposa morta mas o protagonista mantém a atitude vingativa até o final da narrativa quando mesmo vendo que os cavalos estavam sendo tratados conforme ele queria opta por engolir o papel que é desejado pelo nobre e que estava sob a sua tutela e aí engole esse papel simplesmente por maldade por isso a gente pode pensar que Kohlhaas talvez tivesse uma motivação maior que o empurrasse para a vingança talvez ele estivesse cansado da vida regrada que levava e tenha se aproveitado da injustiça do fio d'algo para consolidar uma mudança ele reclama várias vezes que estava cansado do mundo conforme o mundo estava se apresentando mas quando ele opta pela vingança sem medir a quem esses atos vingativos vão atingir Kohlhaas perde a razão porque ele está numa reivindicação egoísta que não se legitima na esfera pública a partir de certo ponto na narrativa Kohlhaas perde o foco de seu objetivo com a vingança e irrompe em um fanatismo em que pensa agir em nome dos bons cristãos considerando-se um escolhido para empreender uma ação divina conforme fica explícito na redação de um mandato em que ele conclama todo bom cristão e rotula o fidalgo vontronca como o inimigo comum de todos os cristãos alguma semelhança com a nossa realidade aqui no Brasil em que um determinado fulano se diz estar representando Deus e Deus acima de tudo e com isso faz barbaridades né bom quando Kohlhaas se declara livre das obrigações de cidadão do império e submisso somente a Deus ele consegue a adesão popular daquelas pessoas propensas a se insurgir contra as autoridades mas não que isso fosse por força de convicção do populacho que as pessoas são relativamente volúveis essas pessoas que não tem um ideal bem definido uma hora ajudam o Kohlhaas outra hora se voltam contra ele e torcem pela condenação dele Kohlhaas é mais apegado à propriedade do que as pessoas que estão perto dele até da família ele age para submeter o mundo às suas ideias como uma tentativa de reformar esse mundo que já lá no início da narrativa ele considera caótico ele chega a afirmar à esposa que não deseja viver em uma terra onde seus direitos não sejam respeitados Kohlhaas revela a incompatibilidade da sua forma de pensar e de viver em um estado que não garanta a propriedade privada e a livre circulação de mercadorias e isso pode explicar porque ele não perdoa ele não aceita mais o mundo tal como se apresenta então Kohlhaas é uma personagem vivendo em um mundo que ainda apresenta características do medievo do feudalismo dos senhores que mandam em determinado pedaço de terra impõe impostos para os transeuntes e no entanto ele é um cidadão mais parecido com o que seria o indivíduo moderno pedindo pela propriedade privada mas com a livre circulação de mercadorias de ideias e com um novo conceito de justiça talvez o narrador antecipa que Mikael Kohlhaas é alguém virtuoso mas que incorrerá em erro já lá na primeira página quando ele diz assim abre aspas ele foi ao mesmo tempo uma das pessoas mais íntegras e mais assustadoras de sua época o senso de justiça porém fez dele um bandoleiro e assassino fecha aspas essa antecipação da compilação narrativa não necessariamente arrefece o interesse do leitor que pode partir então para ler e descobrir o como se dá essa transição de caráter já que soa paradoxal que uma personagem seja íntegra e criminosa ao mesmo tempo esse narrador ele guarda distância do mundo interior das personagens limitando-se a narrar como agiram é um narrador bem econômico de adjetivos até para combinar com o estilo de texto próximo ao texto jurídico o texto é apresentado com bastante objetividade e o narrador não mergulha na vida psíquica das personagens o estado de espírito das personagens é dedutível a partir da aparência externa a narrativa possui precisão da exposição dos fatos alcançada pelo estilo claro neutro impessoal que por vezes recorre à exatidão numérica e à marcação temporal tem bastante referência à marcação temporal aí nesse texto os parágrafos longos repletos de orações subordinadas podem resultar numa sensação paradoxal para o leitor de avançar sem sair do lugar conforme a gente viu e isso pode ser angustiante e ao mesmo tempo instigar a curiosidade para continuar a narrativa ao mesmo tempo em que essa narrativa busca por concisão extrema ela avisa também o esgotamento analítico dos fatos expostos lançando luz sobre cada faceta do que é apresentado como se o narrador quisesse deixar tudo muito bem explicadinho e o romance conta a mesma história duas vezes primeiro quando Colhas e Wenzel Voltronka travam um conflito que gira em torno de um objeto que são os dois cavalos e concomitantemente Colhas e o príncipe da Saxônia travam um conflito que gira em torno também de um objeto o papelzinho premonitório então a mesma disputa de pessoas que são indiferentes estratificações sociais por um objeto que é do interesse de um deles bom Foucault lá em A Verdade e as Formas Jurídicas vai explicar que nas sociedades feudais as riquezas são bens signos e também armas e Foucault diz que o direito feudal é essencialmente do tipo germânico sendo que o direito romano só passaria a se estabelecer mais tarde ele alude a importância dada as provas e tipo verbal nesse direito que é feudal que é do tipo germânico essas provas do tipo verbal consistiam de fórmulas ou jogos verbais a serem pronunciados devidamente de um jeito lá específico com bastante atenção à gramática não por acaso o narrador de Mikael Kolhas é minucioso no tocante à linguagem quer dizer era uma época em que a palavra a forma como as coisas eram ditas tinham peso enorme nas relações as autoridades a quem Kolhas recorre atrasam sua causa por meio de uma burocracia excessiva e beneficiam o sobrenome que ocupa cargos de poder e nobreza obedecendo a questões de nepotismo também muitas semelhanças com a nossa realidade aqui com a nossa atualidade que texto atual a burocracia que a princípio serviria para organizar a vida em sociedade nesse romance é uma burocracia instrumentalizada pelos poderosos com o objetivo de atender seus interesses pessoais mas eu me pergunto se em algum momento a burocracia é usada de uma forma diferente acho que não um exemplo da flexibilidade da justiça para satisfazer o interesse de quem tem mais poder acontece quando o Kolhas que está detendo um salvo conduto concedido pela autoridade local lá se descobre prisioneiro e enganado pela referida autoridade ou seja a dinâmica de justiça entre as diferentes instâncias é frágil e privilegia quem convém aos poderosos o narrador explica que para Kolhas não eram os cavalos que estavam em questão mas parece que o principal argumento da queixa desse protagonista é pelos animais no entanto ele tem oportunidade de reaver os cavalos quando passou no castelo e viu que eles estavam sendo maltratados quando o advogado avisa de que a queixa foi recusada no tribunal de Dresden quando reconhece os animais em uma praça junto do esfolador num fragmento ali que eu li e ele sempre opta por deixar os cavalos por abandonar as principais reivindicações e Kolhas deviam ser quanto a cobrança alfandegária indevida porque foi por isso que ele deixou os cavalos aos maus tratos a Herce o funcionário dele e a violência física cometida contra Lisbeth a partir do que aliás a esposa dele venha a falecer mas Kolhas concentra o seu discurso na permanência dos cavalos sob responsabilidade do fidalgo von Tronca ele concentra nisso a deixa para dar vazão ao seu ímpeto bélico e não quer a devolução dos animais sem que sejam restituídos à antiga forma física Foucault faz referência ao velho direito germânico como uma instância em que para haver um processo de ordem penal era necessário somente que tivesse havido um dano que alguém se apresentasse como vítima e designasse seu adversário como Kolhas faz dizendo injustiçado e vítima por ter perdido os cavalos do jeito que eles eram então Foucault explica que o que caracterizava uma ação penal era sempre uma espécie de duelo de oposição entre indivíduos uma característica dessa forma de direito é que uma vez introduzida a ação penal uma vez que um indivíduo se declarasse vítima e reclamasse reparação a um outro a liquidação judiciária devia se fazer como uma espécie de continuação de luta entre os indivíduos uma espécie de guerra particular individual se desenvolveria e o procedimento penal seria apenas a ritualização dessa luta entre os indivíduos o direito germânico não opõe a guerra a justiça não identifica justiça e paz mas ao contrário supõe que o direito não seja diferente de uma forma singular e regulamentada de conduzir uma guerra entre os indivíduos e de encadear os atos de vingança o direito é pois uma máquina regulamentada de fazer a guerra apesar de um indivíduo com características modernas no que tange ao livre comércio colhas entende o direito por reparação nos moldes medievais e com isso vê assegurado seu direito a empreender uma guerra particular mas a segunda metade da idade média assiste a transformação das velhas práticas e a invenção de novas formas de justiça de novos procedimentos judiciários quando passa então a prevalecer o direito romano sobre o direito germânico e o direito germânico antigo admitia provas mágico-religiosas e juramento isso poderia explicar a presença da cigana adivinha que prevê o futuro a figura histórica de martinho lutero aparece na trama de micael colhas e revela o potencial da fé do protagonista como insuficiente para desviá-lo do seu ideal de justiça lutero é responsável pela ruptura da instituição católica que deu origem ao protestantismo ele considera que o diálogo entre o indivíduo e a divindade advém da consciência de cada um questionando a necessidade de representantes para intermediar confissões por exemplo colhas é inflexível ao discurso de perdão apesar do respeito e da admiração que ele tem por lutero a tentativa de lutero nessa narrativa da personagem que se refere ao lutero figura histórica é de que ele aceite outra visão sobre justiça o colhas de forma que beneficiasse o coletivo porque quando o colhas empreende a sua vingança pessoal ele prejudica muita gente mas ele é irredutível quanto ao seu ideal lutero relativiza esse conceito subjetivo aludindo a justiça divina e como não é bem sucedido nega a Micael o sacramento da comunhão diante da desmedida de colhas o religioso assumiu a tarefa de pela força de palavras aplacadoras e apoiado na reputação que sua posição no mundo lhe conferia fazê-lo recuar e sujeitar-se novamente a ordem humana isso está lá na página 63 lutero é a voz da razão nesse romance que aborda nepotismo fanatismo injustiça social e muita violência nesse ponto da narrativa colhas rompe com a igreja e passa a atender somente a sua consciência configurando-se um sujeito autônomo e emancipado o romance contrapõe as visões pessoal e pública de justiça o protagonista segue até o fim considerando legítima sua reivindicação mas erra quando ele age de forma parecida com que os poderosos agiram com ele e no ato de vingança comete injustiças em proveito próprio exatamente como aqueles que ele está criticando quando ele reúne um bando para saquear e incendiar cidades muitos cavalos podem ter sido sacrificados e muitas esposas mortas e se cada um dos atingidos empreendesse também uma revolta por justiça pelo que lhes foi tomado a sociedade então caminharia para um estado de barbárie nesse aspecto o conceito de justiça está intimamente relacionado a liberdade pelo qual a liberdade de cada sujeito termina onde começa a do outro a justiça é apresentada na narrativa a partir do comportamento das personagens principalmente do protagonista e ele considera a justiça subjetivamente e não pondera sobre o sofrimento alheio nem em relação aos cavalos nem em relação à esposa que é posta em uma situação de perigo nem aos filhos quando se decide pela vingança e nem pensa na comunidade dos espaços incendiados e saqueados pelo bando que ele reúne por parte das autoridades a justiça é envolta em burocracia de forma a torná-la mais distante das pessoas simples e de forma a atender interesses particulares através do nepotismo por exemplo o fato de o príncipe cogitar perdoar os crimes cometidos por corras com seu bando de vingativos em troca do papel que lhe interessa é uma mostra da fragilidade do conceito de justiça no âmbito do estado que é corrupto e volúvel quer dizer o príncipe queria aquele papel que está com o corras então ele pensa em perdoar e deixar que ele vá embora o príncipe é guiado por um desejo pessoal e deixa seu interesse particular para avançar no universo da justiça que devia ser de âmbito coletivo e por parte do povo a justiça é um conceito volúvel porque ora apoiam o vingador enquanto isso lhes parece uma quebra na rotina e em subordinação contra os poderosos ora se percebem prejudicados pelos atos de vingança e preferem a prisão de colhas essa flexibilidade mostra a ingenuidade do povo e o quanto o povo está distanciado do entendimento da dimensão de justiça a gente vê que o povo está distanciado do entendimento da dimensão de justiça até hoje eu estou gravando esse episódio em 1º de maio dia do trabalho e hoje a gente teve várias manifestações pelo país pedindo volta da ditadura a ditadura termina diminui muito as liberdades do povo em se manifestar aí as pessoas vão para a rua se manifestam pedindo a ditadura que lhes tiraria o direito de se manifestar quer dizer as pessoas ainda esse romance é do século XIX a gente está em 2022 e muita gente ainda não entendeu conceitos como justiça liberdade democracia então no romance ora o povo tem comportamento subversivo olhando com sarcasmo para uma autoridade questionando a legitimidade do poder daquele ator social ora age com embrutecimento demonstrando descaso com a dor alheia mesmo nessa narrativa onde tudo é explicado pela racionalidade o leitor pode se ver esperançoso de que Colas retroceda na vingança e salve a si próprio pela entrega do papel com o segredo que interessa ao príncipe o segredo que guarda o futuro de seus descendentes e cuja obtenção seria impossível ser explicada racionalmente o excesso de minúcias do texto não dá conta de explicar tudo e a possível reviravolta na trama é anunciada pela inserção desse fator mágico que é a presença dessa cigana que prevê o futuro mas o protagonista não relativiza não muda de opinião e engole o papel que é a última chance de retomar sua vida com os filhos quer dizer ele opta até o fim pela vingança Colas engole o papel tão desejado pelo príncipe e assim a narrativa encerra numa imagem espelhada com o início quando o interesse pessoal é violado como eu disse parece que o romance é contado a história é contada duas vezes dentro do romance o protagonista consegue finalmente a sua vingança na mesma moeda contra a autoridade máxima daquele espaço injusto porque atinge o interesse pessoal do príncipe naquilo que lhe é mais caro com essa atitude Colas mantém sua autonomia mas é possível dizer que ele é um vencedor no que se propôs? não na verdade ele é quem mais perde porque desestruturou toda a sua família e isso é o bem mais valioso que ele tinha este romance foi elaborado na esteira do pré-romantismo e do classicismo alemães em meio ao nascimento do romantismo alemão e uma das características do romantismo alemão seria descrever ou contar os movimentos daqueles atores que não fazem parte da nobreza a prosa de Kleinst mostra os conflitos entre diferentes camadas sociais fazendo com que a dinâmica da narrativa se encaixe em um panorama histórico mais amplo o intertexto histórico em Michael Kohlhaz está na referência a personalidades reais como Martinho Lutero e o Kaiser do Sacro Império Romano Germânico e na inspiração em um evento real ocorrido no século XVI em que um comerciante de cavalos chamado Hans Kohlhazy teve animais apreendidos pelo senhor feudal da Saxônia Gunther von Zaschwitz e promoveu em função disso um levante contra seus opressores que teria durado anos de conflitos violentos e teria culminado na execução desse vingador quer dizer a gente pode dizer que é uma novela inspirada num acontecimento real de certa forma o romance ou a novela mostra o embate da nobreza representante do mundo feudal com a burguesia uma classe social que permite a mobilidade entre as camadas e que aponta que nenhuma das duas estruturas é justa apesar de serem diferentes e que nenhuma dá conta de aplacar o caos do mundo nem a nobreza nem a burguesia mesmo o patrimônio de Kohlhas os cavalos e as propriedades imobiliárias que se transformam em títulos conseguem circular fisicamente pelas propriedades da nobreza dando mostras da diferença de mobilidade entre a burguesia que ascendia e a nobreza refugiada em seus castelos e salvaguardada por títulos enquanto a classe ascendente possui o capital e a mobilidade é uma das marcas do sujeito moderno o romance inteiro pode ser lido como uma metáfora da mobilidade burguesa contra a fixação feudal começar pelo início e mote de toda a ação o comerciante burguês é literalmente parado em solo nobre quando tentava atravessar para desempenhar aquele que é um dos pilares do liberalismo o livre comércio o liberalismo por sua vez burguês e moderno contrapõe-se nesse romance também a ação do comerciante de cavalo sempre em movimento indo de uma cidade para outra a inércia da nobreza sempre em atividades recreacionais sempre que o Colhas chega para fazer uma petição para uma reivindicação a nobreza está jogando ou está comendo está sentada estática assim como para Lutero as ideias de Colhas não combinam com o velho mundo feudal e injusto e ele pretende criar uma nova ordem mundial com novas regras de justiça e de valores quando convoca o povo para se unir a ele para fundar uma nova ordem melhor das coisas a impressão que se tem é de que Colhas sugere a fundação de um mundo onde não haja senhores feudais opressores isso quem diz é Castro autor da dissertação mas como na história do progresso da humanidade essa nova ordem social sempre é melhor apenas para determinado ponto de vista nesse caso é o ponto de vista do Colhas o comerciante de cavalos alguém que é lá desde o início descrito como justo e terrível na mesma medida esse apontamento do narrador já na primeira página dá a noção de que a justiça por si só não garante livrar o mundo do que é terrível o presente diegético quer dizer o tempo em que a ação narrativa acontece coincide com a metade do século 16 e o que está acontecendo na metade do século 16 gente o mundo está caminhando para a consolidação dos estados modernos acontece o lançamento marítimo colonizador empreendido por algumas potências europeias rumo a África América e ao Oriente a história acontece portanto em um momento de transição e de movimentos na Europa no que culminaria de fato em uma nova ordem mundial mas os conceitos de justiça apresentados coincidem com as mudanças entre medievo e modernidade quando coexistiram o direito germânico antigo e o direito romano apesar de parecer apontar para uma organização social moderna o protagonista flerta com o mundo medieval ao fazer uso de seus instrumentos de autoritarismo o favor pessoal o abuso de poder a violência e dessa forma indica que mesmo a ordem do medievo tendo sido suplantada o que se instaura por ele não destoa tanto desse plano organizacional apesar da mudança de regimes o mundo continua o caos que colhas desejou combater Mikael colhas é apresentado desde o início do romance como uma personagem de extremos extremamente terrível e ao mesmo tempo extremamente justo essa inclinação ao posicionamento radical e a não opção pela flexibilização apontam que esse é justamente o vício de caráter responsável por arruinar a vida do protagonista quando a digna luta por justiça se desbota em terrível vingança o erro de Mikael colhas é entender justiça como algo subjetivo somente ou se entender mais merecedor de usufruir desse conceito e não perceber que a justiça depreende de uma atribuição valorativa de respeito entre as pessoas e diversas formas de vida animais e natureza de forma que haja respeito mútuo interligando todas as relações cada vez que age em proveito próprio unicamente o indivíduo contribui com alguma falha no trato para com os demais aumentando assim a injustiça social do coletivo o romance permite uma relação entre os conceitos de justiça empatia alteridade liberdade e respeito como instâncias interligadas e inseparáveis um espaço será mais justo à medida que os indivíduos agirem menos em proveito próprio e forem mais sensíveis à necessidade do outro o fluxo da história e esse romance de Heinrich von Kleinst ensinam que pensar individualmente pode ser a causa de problemas de ordem social e individual como acontece para Colhas que perde esposa propriedade liberdade e por fim é condenado à morte como resultado de uma reivindicação por honra e justiça pessoal pode parecer paradoxal mas é a atitude atenta em relação ao outro o que mais conduz ao benefício individual e essa mensagem está implícita no texto de Kleinst o romance o romance Mikael Cole Haas pode ser lido como uma crítica do escritor prussiano Heinrich von Kleinst aos desmandos cometidos nas fronteiras dos territórios que formavam o império germânico no início do século 19 a história do criador de cavalos que se vê injustiçado e busca vingança por meio de atos violentos também permite a reflexão de até que ponto vale a pena brigar por justiça e quais são os bens realmente valorosos uma diferença entre o velho direito germânico e o direito romano é a ausência de uma sentença no direito germânico a disputa termina com uma vitória e com um fracasso em que o mais forte vence e o mais fraco obtém o desfecho desfavorável mas em uma guerra o mais forte não tem necessariamente razão ou quem tem razão não se mostra necessariamente mais forte o protagonista Kolhas com sua visão subjetiva de justiça e crença ingênua em um sistema que se mostra corroído pelo nepotismo perde a medida de suas reivindicações e se torna fanático e injusto ele erra ao valorizar mais suas mercadorias e honra do que seus animais e família e paga com a vida pela incapacidade de relativizar o que realmente importa no final Kolhas revela-se o que sempre foi o carrasco de si mesmo impressionante como esse texto é atual como a gente ainda vê os governantes usando o aparato de burocracia estatal para beneficiar família e amigos é presidente pedindo para parar a investigação da polícia federal contra filho e há poucos dias o presidente Jair Messias usou o direito de indulto quer dizer de perdão a um deputado amigo dele sendo que esse deputado foi condenado por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministros do supremo tribunal federal STF hoje 1º de maio dia do trabalhador como eu falei aconteceram atos contra a democracia com a participação do Messias presidente e desse deputado mais uma vez contra o STF e contra a democracia já que eles pedem ditadura militar como é que pode alguém pedir ditadura esse indulto do Bolsonaro foi um insulto ao povo brasileiro isso vindo do capitão que tem como lema de governo Brasil acima de tudo só que o Brasil é o povo brasileiro um país é o seu povo não o grupinho de amigos do capitão que está presidente e Deus não está acima de todos mas entre nós para quem acredita em Deus Kolhas também usou o nome de Deus para se dizer o escolhido e dizer que sua guerra era da vontade de Deus vejam que é antiga a prática desse apoderar de Deus para validar a violência como se Deus tivesse sido consultado sobre que lado tomar e como se não fosse o oposto do conceito de Deus tomar algum lado sempre que um político usa Deus para legitimar a violência ou beneficiar a sua candidatura desconfia o mais assustador é o silêncio das instituições a esses movimentos em outubro a gente tem eleições se tu percebe as manobras que esse governo faz e discorda outubro é a chance de escolher outro governante para a gente se livrar desse grupo que está aí existe um filme de 2014 baseado nesse livro é Michael Kolhas Justiça e Honra do diretor francês Arnaud Depallier com o ator Mads Mikkelsen fazendo o protagonista hoje eu comentei a novela ou romance Michael Kolhas do escritor prussiano Heinrich von Kleist de 1810 eu super recomendo a leitura dessa obra se vocês ainda não estão inscritos no meu canal peço que se inscrevam e me ajudem a continuar falando sobre literatura no podcast literatura oral por hoje fico por aqui fiquem bem continuem interpretando criticamente as notícias e todas as informações próximo episódio eu volto com alguma leitura comentada ou com outra sugestão literária abraço Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto